E agora aqui eu recebi uma informação, é isso mesmo diretor? É isso mesmo? Posso falar? Então tá, vou falar, olha o que eu falo hein E olha, os vídeos não param de chegar, tem gente fazendo a comemoração de tudo que é jeito pra levar a camisa do fenômeno e tem gente que faz 12 vezes numa mesma partida Foi o caso do Jorge Facri, o maior dançarino de todos os tempos Eu quero ver a dancinha, a dancinha não é gol A dancinha não é gol, ó, ó, a dancinha não é gol A dancinha não é gol, ó, ó, a dancinha não é gol